Bom pessoal, para começar a nossa receita, aqui é um recipiente, eu vou começar colocando 3 ovos, dar uma batidinha neles, ó, já dei uma batida pessoal, agora aqui eu vou colocar uma xícara e meia de açúcar, pode ser o açúcar de sua preferência, tá? Ou refinado, ou cristal fino, tá? Dá uma misturada. Ó pessoal, já misturei bem, vai ficar um creme assim, ó. Agora aqui eu vou adicionar meia xícara de óleo, essas xícaras que eu estou usando aqui é de 210 ml, tá pessoal? Uma xícara de água em temperatura ambiente, se você preferir pode estar trocando a água por leite também, tá? Agora eu vou colocando aqui uma xícara e meia de farinha de trigo aos poucos, tá? Mistura delicadamente, vou terminar de colocar o restante, é só misturar tudo muito bem. Ó bom pessoal, já bati tudo muito bem, olha que massa maravilhosa. Agora eu vou colocar aqui uma tampinha cheia dessa de fermento, tá? Ó, prontinho pessoal, já misturei. Agora eu vou transferir para uma forma para poder levar ao forno. Agora aqui pessoal, já tem uma forma untada com manteiga e farinha, eu estou utilizando assim, marinex, mas se você preferir pode usar a de alumínio convencional mesmo, tá? Ó, prontinho pessoal, já passei tudo certinho. Agora é só levar lá no forno pré-aquecido a 180 graus por 40 minutinhos, ou até que você espete o palitinho e saia limpinho, tá? Aí depois eu volto com o resultado para vocês. Bom pessoal, o nosso bolo já ficou pronto, ficou por 40 minutinhos no forno. Agora eu vou cortar um pedaço dessa maravilha para você estar vendo bem de pertinho. Olha só isso pessoal, olha a fofura desse bolo, ó. Foi esse gente, espero que vocês tenham gostado, se gostaram já deixa aqui nos comentários, beijão e até a próxima, tchau!